O que morreu gente ai dentro? O que morreu isso? Tinha um carinha que fez o ar pra mim Eu to filmando, pode zoar que eu to filmando Nossa, velho! Não vai zoar não Samuel daqui é pronto Tá uma porra na sapão Batendo assim ó, faz debaixo agora, bate, bate uma coisa Pau! Ô velho, vou bater com fio mesmo isso aqui Vai, 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 vai voar longe o negócio Vai, vai, vai Ô bicho! Ué, vambora, tá muito pau Tem motor de carro? Olha o motor desse tá ai Vou roubar as piensas A gente tem o pé no bicho tá ai O Samuel quebrou o carro Alex Ô, a prova do crime ta comigo velho, to filmando tudo Ô, é um sonho de criança subir um carro no pé Vamos arrancar, vamos arrancar a placa de pendurada pra ele Cruz, 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 cruz Vai, mete o pé Cruz, filma de carro Eu esqueci de pôr o foco infinito Ai ta, ta embaçando Parecendo aquele, é, pick my ride, velho Vamos lá Vai, vai, vem Vai, vai Vai, vai